Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais esse webinar. Essa, que vocês já sabem, que é uma iniciativa da UIA 2021 Rio Expo, que é a feira do 27º Congresso Mundial de Arquitetos. Acontecerá de 19 a 22 de julho do próximo ano, lá nos galpões do Pirmauá, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Só que até lá, esse canal levará até vocês diversas informações sobre produtos, serviços e equipamento da cadeia, da indústria, da construção civil. E hoje, o nosso assunto será comunicação visual, com ênfase em sinalização. E estão conosco Marcelo Gamon, que falará conosco sobre sinalização de segurança. Ele é da empresa Iberlux. Marcelo Gamon é pós-graduado em administração de empresas com MBA em vendas pela Fundação Getúlio Varga, há mais de cinco anos como gestor de vendas da Iberlux do Brasil, do Grupo Multinacional Português, com atuações em mais de 80 países, que conta com o know-how adquirido através de sua experiência de 30 anos no desenvolvimento de soluções e novas tecnologias para sistema de sinalização de segurança fotoluminescente. Também está conosco aqui a Luciana Matiello, do Estúdio MDA. Boa tarde, Luciana, e conversará conosco sobre sinalização de ambientes, projetos on-find. Luciana é fundadora do Estúdio MDA, diretora executiva e diretora criativa, responsável pela gestão da empresa e pelos processos de desenvolvimento de estratégia de on-find design e design gráfico ambiental no Brasil e na Bélgica. Supervisiona a implantação e instalação de sistemas on-find design na Europa e presta atendimento aos clientes europeus. Muito boa tarde a todos vocês. Bem, para comandar esse time de fera, ninguém menos que Fred Barbosa. Fred é arquiteto formado pela Universidade Brasília, professor, fundou e dirigiu o curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Católica de Brasília. Trabalhou com Danilo Barbosa, autor do projeto de sinalização de Brasília. Programador visual e atua em design de comunicação há 30 anos, desde 2018, desenvolve projetos especiais e de inovação no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Fred, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado Marcelo e Luciana. E eu volto ao final para dar um alô para vocês, tá bom? Então, grande webinar aí para vocês. Muito obrigado, gente. Obrigada, Anderson. Obrigado, Anderson. Bom, é uma satisfação estar aqui com vocês e na oportunidade da UIA 2021 e a Expo no Rio, a gente discutir e apresentar algumas reflexões e sugestões profissionais muito importantes para o arquiteto e urbanista no que diz respeito à comunicação visual. E hoje, com ênfase na sinalização, nós temos uma oportunidade particular de abordar dois aspectos importantes. Inclusive, a gente vai iniciar agora pelo processo de sinalização de segurança, que é uma das atividades previstas pela nossa resolução 21, né? Na atividade profissional do arquiteto, que, infelizmente, não conta com tanta atenção na formação dos nossos novos arquitetos urbanistas. A questão do design é uma questão recentemente abordada e a própria é a questão de segurança. segurança do trabalho e outras questões têm relativamente pouco tempo na atividade profissional no país. Estamos falando aí de algo que ocorre há praticamente 15 anos, né? Antes disso, era uma atividade bem marginal, vamos chamar assim, na atenção do profissional. Muitos dos nossos colegas arquitetos urbanistas ignoram um bocado dessas questões. Então, a gente vai ter a oportunidade de ver a Everlux apresentar uma solução para a situação da sinalização de segurança. E eu vou, então, com muito prazer, passar a palavra aqui para o Marcelo. E ele vai nos apresentar o Excellence by Everlux. E daqui a pouco a gente volta a conversar novamente. Marcelo. Legal, Fred. Obrigado pela oportunidade, pelas palavras. Obrigado também ao IAP 2021, Rio. Estaremos lá, com certeza. E explicar um pouco sobre a Everlux, né? A Everlux é uma empresa, como o Anderson disse, uma empresa de um grupo português. Aqui no Brasil já estamos há 15 anos. Na Europa são mais de 30 anos e atendendo mais de 80 países. Então, a Everlux é a referência no mercado na área de sinalização de emergência, tanto os sinais convencionais em PVC, quanto o que eu tenho para apresentar aqui, que você já me disse, que sejam os sinais Excellence. O que são os sinais Excellence? Na verdade, houve uma necessidade por arquitetos de... Claro, pela norma, é obrigatório sinalizar as edificações, porém, alguns arquitetos não gostavam daquele sinal convencional. Achava que estuava no ambiente, que não conversava ali com o local, com a história, com o contexto. Então, foi desenvolvido pela Everlux um material diferenciado, alto padrão, para ambientes mais luxuosos. Para ilustrar isso melhor, eu queria fazer uma apresentação aqui, breve. Bom, Excellence by Everlux. Esse material, como eu disse, é para ambientes mais luxuosos. Então, nesse caso, qual a solução de sinalização de segurança mais adequada para esse tipo de ambiente? Como pode ver, são um local alto padrão, né? Já tem uma história por volta dos detalhes, da decoração, e um sinal convencional ficaria meio estranho nesse ambiente. Então, por conta disso, foi desenvolvido um material diferenciado. São sinais que tem... Ele faz uma fusão perfeita entre a sinalização de segurança e os ambientes luxuosos. Então, ele tem um espaçamento da parede, ele é feito com material nobre, pode ser em acrílico, rosto, transparente. Vou apresentar aqui que fica melhor. Os materiais. Então, os vidros acrílicos. Eu tenho ele transparente, tenho ele fosco, branco, preto, bronze. Nesse caso, do branco e do preto também, que são coloridos, eu tenho eles em outras cores, vermelho, amarelo, azul, verde, de acordo com a necessidade do ambiente e do local ser instalado. E de acordo com o projeto que o arquiteto faça. Em materiais metálicos. Então, eu posso também dizer que temos o acinox escovado e o dourado metálico. E é também bem interessante. Lembrando que esses acessórios que são presos na parede, eles são de acordo também com o sinal. E de acordo com o que o arquiteto nos pede. Então, eu tenho sinais, por exemplo, no dourado em dourado, no acinox em prata. O preto, por exemplo, ele também é preto e assim por diante. Para que não fique tão diferente do ambiente. Exemplos de aplicação do Excellence. Então, nós temos algumas imagens aqui para mostrar. Como eu falei, a Everlux é uma empresa internacional, é de atuação em mais de 80 países. Então, em alguns casos, vão ter algumas imagens com pictogramas que não são os pictogramas pela norma brasileira. São imagens espalhadas. Tem imagem de Portugal, de Espanha, do Brasil, da Inglaterra. Então, os pictogramas não são conforme a nossa norma nacional. Ah, esse daqui é um hotel. Então, você vê que o ambiente, ele agrada, né? Esse sinal agrada aos olhos. Não tem aquele contraste em relação ao ambiente. Por exemplo, a porta-corta-fogo. Ele quase passa despercebido. Ele chega a ser uma decoração do local. E não alguma coisa que destoa do ambiente. A ideia da Everlux é integrar a arquitetura e o design, né? E não ser alguma coisa ruim aos olhos. E sim que faça como realmente uma decoração do ambiente. Nesse caso, por exemplo, detalhes em preto. O sofá, a decoração. E foi legal ter colocado esse sinal em black piano. Aqui, no caso, branco. Cobre. O bronze espelhado. Aço inoxidável. Nesse caso aqui, como em alguns países, a gente tem uma reciclagem na nossa norma. E vai ser obrigatório também, além do pictograma do extintor, que fica logo acima. O agente, também indicando, por exemplo, aqui, que é um POBC. Ele explica que é um extintor. E como que faz a utilização desse extintor. O que é obrigatório, o que apaga e o que é proibido. Sinalização de rotas de fuga. Botões de acionador de alarme. Nesse caso aqui, aqui no Brasil mesmo, em São Paulo, é o Hotel Riot. A decoração do hotel é em preto. Eu tenho molduras do quadro preto. Detalhes em preto. Então, é legal a gente ter colocado esse material também em black piano. Sinalização de elevador. Indicando que não se utiliza elevador em caso de incêndio, e sim as escadas. E a rota de fuga suspensa no teto. Além das sinalizações de emergência, a gente também tem sinalização para outros ambientes, como, por exemplo, bares, banheiros, assim por diante. Também nesse mesmo material, excellence. Importante salientar que todos os sinais Everlux são fotoluminescentes. O que é o fotoluminescente? O fotoluminescente é que ele tem a propriedade de absorver a luz. Absorver a luz natural ou artificial. E quando tiver um corte de energia, ele liberar essa luz e absorver aos poucos. Está em forma de brilho. Por isso que é fotoluminescente. Ele absorve fótons. E assim que ele retorna ao estado normal, ele libera esses fótons para o ambiente. Sinalização de elevadores, né? Todos eles são bem agradáveis e não fica aquela coisa meio ruim de se ver, né? Que não conversa com o ambiente. Ele dá essa questão mais arquitetônica. Um elevador panorâmico na área externa. Os detalhes são todos em prata, né? Em alumínio. Ele também não é aço inoxidável. McDonald's de Portugal também utiliza nossos materiais. Museus também muito aplicado. O Excellence, aqui no Brasil, a gente tem o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, que a sinalização é Excellence by Everlux. Outro produto interessante são as plantas de emergência. As plantas, elas são feitas baseadas em... Uma planta baixa seria uma planta de evacuação, de rotas de fuga e equipamentos de combate a incêndio. Então, é um caminho seguro em que eu pego a planta baixa da edificação e consigo fazer o caminho, ele, fotoniminescente. Porque se houver uma necessidade de uma água apagar as luzes, ele vai brilhar e vai te mostrar também o caminho. Também eu tenho vários substratos, vários materiais. Eu falei sobre o fotoniminescente. O sinal convencional, o sinal em PVC, ele, quando eu tenho o corte de energia, ele vai liberar essa luz que ele absorveu, esses fótons, em cor, uma cor do fotoniminescente, que é esse verde meio amarelado, esse verdezinho claro. O Excellence já é diferente. Eu tenho a propriedade de ele liberar as cores do fundo também. Então, o sinal vermelho, ele vai continuar vermelho. O sinal verde, verde, o azul, azul, e assim por diante. Então, eu tenho uma identificação melhor da comunicação da sinalização. Diferente do convencional, que já não tem essa tecnologia. Algo também de diferença de... Nossa, que além dos sinais que a gente tem no catálogo, que são as convenções que a gente vende do Excellence, também eu posso fazer algo exclusivo, diferenciado. Por exemplo, se tem uma necessidade que eu quero sinalizar essa porta e colocar a sala dos bombeiros, por exemplo. Então, eu consigo fazer um sinal vermelho com essa borda, escrito sala dos bombeiros. De acordo com a necessidade do arquiteto. Como são feitas as instalações, a fixação? Então, foi visto nas imagens, os sinais instalados na parede, superior, perpendicular à parede, paralelo à parede. Então, como que são feitas as instalações? Eu tenho uma instalação paralela à parede através de parafusos. Então, são furos na parede, onde eu coloco a bucha e o parafuso. E, então, esses botões, que são esses espaçadores, que nós chamamos que dão esse efeito diferenciado no sinal, são parafusos. Então, ele dá o fechamento e dá esse distanciamento da parede. Esses são os sinais paralelos à parede. No caso, eu posso também fazer um paralelo à parede sem parafuso. Vamos supor que parede que não possa haver furos. Não pode ter nenhuma furação, nada que beneficie a parede. Eu posso fazer, mas o arquiteto quer esse espaçamento da parede, mesmo assim, com botões. Então, eu faço um botão falso ao botão. No caso, eu coloco uma dupla face, um espaçamento em PVC ali no meio do sinal, e eu faço essa colagem aí através de dupla face. Para paredes que também não podem ter furos, mas eu não quero os botões. A gente também faz esse espaçamento com o PVC atrás, ou seja, vem junto com a placa, com o sinal, e um adesivo dupla face colado para fazer a fixação na parede. Muito utilizado nas portas de porta-fogo, onde você não pode furar porque é uma porta de porta-fogo, e você não quer ter os acessórios, só colocar a sinalização. Instalação perpendicular à parede. Eu tenho aí um sinal, tipo bandeira, tipo dois, que nós chamamos. Esse sinal pode ser dupla face, dois sinais colados, ou apenas um sinal só, dependendo da visibilidade, onde vai estar instalado. E eu faço também eles com um furo na parede, e com os acessórios ali para segurar como se fosse uma bandeira. Vamos supor que eu tenho um corredor, e eu preciso visualizar ele nesse corredor. Essa é a melhor indicação, a melhor sugestão para utilizar. E também, por último, a instalação por suspensão no teto. Então, são sinais aí que eu tenho, faço a furação no teto, todos os furos, e com os acessórios, eu prendo ele no teto, com a bucha, e eu tenho essa corrente de aço, que já vem com sinal também, e que deixa o ambiente também mais agradável. Esses são os tipos de sinalização excellence. Como nós dissemos, o excellence by Everlux é a arte de segurança. Ou seja, é a segurança sem ele ter aquele, com um apelo mais estético, com um apelo mais arquitetônico, e harmonizar o ambiente. Então, seria a arte da segurança. Esses são meus contatos. Ah, meu nome é Marcelo Gamont, tenho meu telefone, o e-mail da Everlux, comercial. Caso precise, pode entrar em contato conosco. Nós estamos, nós ficamos em São Paulo, e estamos, fazemos todo o levantamento da necessidade do cliente, caso o cliente precise sinalizar alguma edificação, fazer o levantamento, ou até mesmo, a gente faça visita nos locais, a gente está inteira à disposição para fazer esse trabalho e deixar o ambiente mais agradável. que ótimo, Marcelo. Acho muito importante a gente poder ter a oportunidade de conhecer a Everlux e de ilustrar a possibilidade de resolver um problema de sinalização de segurança com relativa facilidade. afinal de contas, trata-se de uma atenção relativamente bem normatizada. E, aproveitando a oportunidade, eu queria perguntar para você como você enxerga a questão da norma. A norma está sendo revista recentemente, nesse momento, e eu queria que você comentasse um pouco, a partir da experiência da Everlux, O que a gente pode esperar? Bom, como falei, a norma está sendo revisada, existe a norma nacional, que é uma norma, e a legislação, que são as instruções técnicas dos bombeiros de cada estado. Então, geralmente, são muito parecidas, que uma se baseia na outra. E a norma brasileira está em revisão, já faz algum tempo, e acredito que deve sair ou o ano que vem, ou um pouco mais para frente, e ela traz algumas melhorias no caso das sinalizações. Então, ele vai trazer sinais para o solo, que são obrigatórios em caso de um incêndio, a virar fumaça, que tampará a parte superior, e você tem que se orientar através do solo. Então, isso, em algumas edificações, vão ser obrigatórios ser fotominescentes, essa indicação, através de um policarbonato que é antiderrapante, e também sinalizações nos rotapés e tudo mais. A sinalização de alerta também, com cuidado, perigo, um local que tenha que tenha um perigo mesmo, por exemplo, eu tenho um tanque de gás e eu não posso chegar próximo, só que como está escuro eu não estou enxergando, então esse sinal vai ter que brilhar no escuro também. E alguns sinais, como eu falei, dos agentes extintores, também vão ser obrigatórios. Então, está uma revisão, está sendo feita essa reciclagem, que era necessário, era necessário, e isso vai fazer com que também os bombeiros que já estão hoje atuando muito bem nessa questão da sinalização, comece a exigir mais cuidado com os sinais assim instalados. E no caso da parte arquitetônica, como o sinal diferencia muito, ele muda muito ali o ambiente, por isso que a gente desenvolveu esse material que já é obrigatório, a gente tem uma sugestão melhor para poder deixar o ambiente melhor. Uma solução de bom acesso comercial, o que é uma necessidade. A questão da sinalização de segurança é uma situação técnica já muito bem vivenciada em outros países, e é notório a diferença da sinalização dentro do edifício, por exemplo, na questão da segurança dentro do arquiteto negro, e o edifício é fora do país. Inclusive, na quantidade, na dimensão, na paleta de cores que ele insere dentro do nosso cotidiano, eu acho que a gente poder contar com uma solução do Everlux é muito bom. Everlux, ela é referência do mercado, a gente está há mais de 30 anos, na verdade, a gente foi um dos pioneiros nessa área de sinalização, e a gente tem uma cadeira cativa ali nas reuniões da BNT, não só no Brasil, como no todo mundo, a gente participa de todas as reuniões sobre a norma, e como a Everlux é referência, a gente sempre traz inovações para o mercado e algo que realmente tenha a favor da segurança. Bárbaro, muito obrigado pela oportunidade que a gente está tendo aqui de ter vocês com isso. Legal, obrigado a vocês e até a próxima. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto